Bem, começa hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Agrichon, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participa e a nossa repórter Priscila Kerst já está lá e traz os detalhes ao vivo pra gente. Olá Priscila, tudo pronto por aí? Bom dia pra você. Oi Carla, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Tá tudo pronto por aqui, sim. Os portões foram abertos às 8 horas da manhã e o fluxo de carros é intenso até aqui. Isso porque essa é a maior feira agrícola da América Latina, a Agrichon, que está na 26ª edição e acontece aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O grande atrativo aqui da feira é o uso da demonstração de tecnologia em campo, com máquinas em ação. Isso porque o evento dispõe de uma área de 520 mil metros quadrados. A feira vai até sexta-feira, com 800 expositores do Brasil e de fora, e a expectativa de público é de mais de 150 mil visitantes de todo o mundo. O presidente Jair Bolsonaro já está por aqui na feira, ele participa da cerimônia oficial de abertura, prevista pra começar às 10h30 da manhã, aqui nesse espaço onde a gente está agora. E antes, ele se encontra com autoridades. Carla. Obrigada pelas suas informações. Obrigada pelas suas informações.